Pela busca ativa, cada município define uma estratégia para procurar e incluir as famílias em programas sociais. A repórter Mara Kenupi acompanhou uma equipe em Planaltina de Goiás. Nove horas da manhã em Planaltina de Goiás, cidade a 60 quilômetros de Brasília. Os agentes do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, se preparam para mais uma visita. Além de mantimentos, eles levam apoio social, aí um reconhecimento, casa da família. O destino é a zona rural de Bela Vista 1. A missão deles é clara, localizar, cadastrar e incluir os moradores nos programas sociais do governo. Uma estratégia do busca ativa. A gente vai atrás do usuário, para quê? Para informar sobre os direitos que ele tem, entendeu? Eles têm vários direitos que eles não sabem, que é o Bolsa Família, que é os benefícios eventuais, aposentadoria. Quando o grupo de profissionais chega, muda toda a rotina da comunidade. Aqui, além de preenchimento de cadastros e entrega de documentação, a comunidade tem um tempo para conversar, trocar experiências e aprender lição de cidadania. Nós temos que ser unidos, povo unido. Eu creio que quando as pessoas são unidas no local, tudo acontece, tudo você consegue sobreviver. Nós temos que ter a nossa prioridade de viver uma vida digna, uma vida mesmo com prioridade, porque nós necessitamos, nós necessitamos de tanta coisa nesse setor aqui. Uma das principais ações por aqui é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. É por meio desse cadastro que a população tem acesso aos benefícios, programas e serviços das três esferas de governo. O Cadastro Único já identificou 40% das famílias mais pobres do país. O critério para que a família seja cadastrada é ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos. É o caso de Rayane, que tem dois filhos. Só agora a família dela teve a oportunidade de ser inscrita no programa. E tudo foi feito na hora. Gostei, porque é muito longe para mim vir e fazer o cadastro. A gente de saúde passou avisando para a gente vir, que ia ter o cadastro. Aí eu vim fazer pela primeira vez o cadastro. E eles vindo aqui foi a melhor coisa que aconteceu. Agora a gente vai estar inserindo ela no Cadastro Único. Logo após uns dois, três meses, o governo federal beneficia ela com o benefício do Bolsa Família. É também uma forma de identificar a necessidade de serviços a serem levados à população. É uma ajuda, né? Para quem comprar o material do meu filho, né? Cadernos, né? O que ele gasta na escola. A psicóloga explica. O trabalho traz mudanças significativas para a comunidade. E os efeitos são positivos. Sabe por quê? A gente tem ido nas zonas rurais, verificado que tipo de demanda que a gente está, precisa ser atendido, né? O que a gente pode estar fazendo com esse indivíduo que procura serviço de psicologia. E o que a gente pode estar oferecendo para eles. Então, assim, um dos serviços importantes que a gente está fazendo é o grupo de convivência. Assim que a última pessoa é atendida, a equipe se prepara para partir. No mês seguinte, o Busca Ativa vai para outro lugar. Se eu não estou zelando para que o cadastro daquela família seja atualizado pelo menos a cada dois anos, eu não posso garantir que aquela família que eu preciso buscar ativamente não seja uma família já cadastrada, que eu não atualizei e por isso eu não consigo enxergá-la na sua situação atual. Aqui em Bela Vista 1, essa primeira missão já foi cumprida. Legenda Adriana Zanotto